Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal de rotina de encomenda. Como de costume, já vai deixando seu like. Se ainda não for inscrito, se inscreve aqui no canal. Aproveita para hypar o vídeo. Deixe um comentário aqui para ajudar na divulgação e bora para o vídeo. Gente, ainda estamos na nossa terça-feira. Acabei de encerrar o vídeo com vocês. Esse já editei, estou subindo ele no canal. E aí, no vídeo anterior, eu mostrei que eu tinha colocado esse laço escuro na moranguinha adulta e esse laço bem clarinho na moranguinha baby. Porém, eu não resisti. Eu fiz mais uma opção de laço, então vou estar postando as duas opções nas minhas lojas, né? Então, eu fiz a moranguinha baby com o laço mais escuro, que eu acho que ficou bem legal. E pode ser que seja o preferido aí das mamães. E aí, eu fiz a moranguinha adulta com laço um pouco mais claro. Não fiz ele tão clarinho. Usei um tom um pouco mais acima, que acho que esse ia destoar bastante. E é isso. Então, agora eu tenho duas opções. Eu aproveitei rapidinho. Aí, eu só tirei foto do kit completo e dessas caixas separado. Porque aí, as fotos dessas caixas aqui, eu aproveito das fotos que eu já tinha tirado hoje, né? E é isso. Agora, eu preciso começar a imprimir os pedidos de amanhã, que agora já é 3h40 e eu ainda não imprimi nada, né? Então, bora. E aí, eu pretendo fazer o centro de mesa desses temas aqui logo também e quero focar de novo no meu portfólio. Eu dei uma paradinha esses dias e... Gente, olha só. Tá vendo aquele carro ali na frente? Aqui no meu morro é uma ladeira, né? Tirar a câmera. Aqui no meu morro é uma ladeira subida. E aí, os alunos da autoescola têm que fazer ladeira aqui no meu morro. Aí, fica parando o carro aqui na frente de casa. E aí, tem que sair com o carro, né? Como ali, usando o freio de mão e tal. Então, tem várias vezes que eu tô aqui gravando e aí, tem carro, tipo, parado ali na frente pra ele sair. Tem vezes até... Inclusive, essa pessoa deixou o carro morrer. Eu fico com dó, porque eu morria de medo disso na minha época de tirar a habilitação. Mas, enfim. Inclusive, já aconteceu várias vezes, assim, de, sei lá, chegar um carro um pouco mais pra baixo. Que não dava pra eu ver daqui. E aí, bem no início, né? Hoje em dia, que eu sei que o pessoal faz ladeira aqui, eu me acostumei. Mas, já aconteceu de, por exemplo, chegar carro ali e parar pra eles fazerem a ladeira deles. E eu não sabia. Eu achava que, sei lá, tinha vindo algum carro aqui, sei lá, fazer entrega, alguma coisa, né? Aí, eu saía pra ver quem que era. E era o que eu ia fazer na ladeira. Enfim, curiosidade bem aleatória aí pra vocês. Não sei nem o que eu tava falando. Ah, é que nesses últimos dias eu acabei não fazendo portfólio, porque eu tava com problema na impressora, né? Aquele perrengue todo que vocês acompanharam. Agora, eu pretendo voltar, fazer portfólio de cachepô, de forminha de doce também, pra poder postar nas lojas. E é isso, pra manter tudo bem organizado, bem atualizado, com bastante temas. Agora, bora imprimir os kits de amanhã. Bom dia, gente. Já estamos no outro dia. Agora, 7h20 da manhã. E aí, eu ainda tô com essas caixas pra ser dois para cortar, que ontem eu acabei não fazendo nenhum corte mais na parte da tarde. Mas aí, eu imprimi três pedidos que vão sair daqui hoje. Esse daqui é um kit do robô. Eu tinha feito ele uma vez para uma encomenda. E aí, eu postei nas lojas e nunca mais tinha tido venda, né? Hoje teve, ontem, na verdade, teve uma venda de peg-monte. E, inclusive, a foto dele é aquela foto de estúdio, porém, ela não tá tão feia. Então, eu vou deixar por enquanto. Vou focar em tirar, trocar as fotos daqueles kits que estão mais apagados, que realmente não ficou legal. É isso que, assim, tá bonitinho? Eu vou deixando por enquanto, né? Aí, aqui, temos um kit do Ursinho Príncipe, que é um kit que saiu no ateliê algumas vezes de forma pessoalmente, né? Tipo, no WhatsApp, para a minha cidade, na época que eu lancei ele. E, depois disso, nunca mais tinha saído. Então, ontem teve uma venda dele também no peg-monte. E aqui, temos um kit da Sky com a Everest, que é a peg-monte também. Vou agora cortar esses três kits e finalizar eles, né? Cortar aqui a caixa para seis doces também. E aí, eu vou mostrando pra vocês. Gente, eu acabei de cortar aqueles kits e eu ia colocar mais uma aqui pra imprimir pra uma da Lossette, né? Que são peças montadas, peça bolsa montada, né? Que eu preciso enviar o quanto antes. Então, eu ia aproveitar e entrei na remessa de hoje. E aí, eu me deparei com um negócio aqui que nunca tinha acontecido comigo. E eu não sei muito bem o que fazer. Por quê? Resumindo, eu não sou tão fã assim da Lossette, porque a Shopee, ela é mais... Como eu vou dizer? Ela é mais fácil de você mexer, sabe? A Lossette, por exemplo, a Shopee consegue imprimir quatro etiquetinhas assim em uma folha só. A Lossette imprime uma etiqueta com um monte de coisa que não tem necessidade. Você gasta a folha à toa. E, tipo, você tem que imprimir cinco pra conseguir imprimir quatro numa folha. E aí, uma vem com a folha e um monte de informação desnecessária e aí depois as outras quatro. E aí, tipo, é mais difícil de cortar e tudo mais. Enfim, ela é um pouco mais trabalhosa. Mas não é isso que eu vim falar aqui. Normalmente, eu não tenho muitas vendas na Lossette, tá? Que nem eu sempre falo com vocês, o meu maior número de pedidos sempre tem sido na Shopee. Porém, ultimamente, de vez em quando, tá entrando venda na Lossette. Graças a Deus por isso. E aconteceu uma coisa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, aqui, por exemplo, eu tenho três pedidos em aberto, né? O que eu ia enviar vai ser esse aqui. E aí, aparece a opção emitir etiqueta, emitir etiqueta, porque é o normal, é o correto, né? Aí, esse pedido aqui, a moça, ela efetuou o pagamento ontem de noite. E aí, agora, quando eu fui dar uma olhada, né? Pra ver se ela tinha passado os dados e tudo mais. Olha isso. Não aparece a opção de emitir etiqueta. Não aparece a transportadora, só aparece a opção que eu envia o pedido. Eu vou enviar um pedido por onde? Por pombo correio? Tipo. E agora? Como que eu vou enviar esse pedido? E aí, eu entrei no pedido, né? Ver detalhes. Pra ver se apareceu alguma coisa. E não tá aparecendo nada. E pasmem, a cliente não precisou pagar frete. Caraca. Gente, será que eles vão cobrar esse frete de mim? Não creio. Não creio nisso, gente. Olha isso. Ó, ela comprou 12 maletinha, 12 quadrado com alço, 12 caixa milk. Aqui, totalizando, deu 149. O total pedido, 149. Cadê o valor do frete? Gente, a Rosette tá de sacanagem comigo. E agora? Eu entrei em contato com o central de atendimento e abri um ticket. Né? Um... Como é que fala? Uma solicitação. Falando que eu não conseguia... Como que eu não conseguia imprimir a etiqueta. Aí... Aí apareceu aqui que eu preenchi o formulário, ó. Utilize o ticket para acompanhar os detalhes da sua solicitação. Aí quando eu clico nesse ticket para acompanhar os detalhes, abri essa tela aqui. E aí, pra mim entrar, eu preciso colocar um e-mail, um nome de usuário, que eu já tentei de tudo. Ó, aqui aparece. Nome de usuário e senha. Eu já tentei colocar meu nome, já tentei colocar o nome da loja, já tentei colocar o e-mail e não entra. Simplesmente não entra. Eu não sei que... Que que é esse usuário, qual que é essa senha. Porque eu não consigo acessar. E aí agora eu não sei. Agora eu não sei como que eu vou... Como que eu vou ter acesso a esse ticket que eu abri. Talvez eles enviam no e-mail, né? Talvez eu recebo uma notificação no e-mail falando que eles responderem. E é isso. Eu já não era o maior fã da loja 7. Aí esse vai e me apronta isso. Não dá, né? Já pensou? O que eu entendi, por exemplo, nesse pedido, é que não foi selecionada nenhuma transportadora. Então, teoricamente, eu poderia fazer esse envio por fora. Pelo melhor envio e tudo mais. Mas se eu fizer o envio por fora, pelo melhor envio, eu vou ter que pagar o frete. Vou ter que pagar o frete e é pra Santa Catarina. Ou seja, é super, hiper, mega longe. Deixa eu só simular aqui quanto ficaria o frete na modalidade PAC. Não tá tão caro. Por volta de 35 reais. Mas ainda assim, é um dinheiro que não pode sair do meu bolso. Né? E o medo agora de entrar novos pedidos e... É... Acontecer isso de novo. Eu vou dar uma olhadinha aqui se tem alguma opção, tipo, alguma coisa que... Talvez saco algum erro na transportadora, né? Não sei nem onde que olha isso. Mas, enfim, vou dando atualizações pra vocês. Gente, sobre o... A questão lá da aula 7. É... Vou esperar mesmo eles me retornarem. Ou se não, se em último caso eles não me der retorno. Vejo com a cliente se teria a possibilidade talvez de cancelar o pedido e pedir novamente, né? Só que aí eu corro o risco dela não fazer o novo pedido, né? Aquela coisa. Mas eu não iniciei a produção do pedido. Então, sei lá. É... Não sei por que aconteceu aquilo. Nunca tinha acontecido. Mas, deixa eu mostrar aqui pra vocês. É... Sobre configuração. O que que eu tô utilizando no momento, né? Que nem... Eu tenho essa lanchinha da Nossa Senhora Aparecida pra fazer. Não fiz nenhuma alteração aqui na gama, tá? Na gama. É... Não alterei nada. É o kit, assim, que eu sempre imprimi na L3250, tá? E aí, o que que eu percebi? Tá vendo que os papéis, eles estão, assim, um rosa mais queimado, por exemplo, né? Não é aquele rosa vivo, vivo mesmo. Quando é esse rosa mais queimado, ele imprime rosa bonitinho. Ele só puxa pro lilás quando é um rosa mais vivo, né? Um rosa mais pink, como no kit da Sky ou no kit da Barbie, por exemplo. Mas, então, aqui eu não fiz alteração, tá? É só em alguns temas que eu faço. E conforme for imprimindo, eu vou mostrando pra vocês. Então, esse aqui não tem alteração. E a configuração de impressão que eu tô usando é o mesmo que eu usava naquela vez. Que é esse daqui do Offset, que a Uli tinha passado. Ah, deixa eu mostrar aqui, né? Ó, papel comum, qualidade alta. Ok. Aí, a gente vem em mais opções. Aqui, correção de cores, personalizado, avançado. Adobe RGB 2.2. Brilho, menos 20. Contraste 13. Saturação 16. Aí, aqui, ela tinha feito algum tipo de alteração também, mas eu deixo o meu zerado. Aqui, esse brilho no menos, no negativo, é muito importante pra WF, tá? Porque ela acaba deixando a impressão, a WF em si, ela deixa a impressão mais fosca, mais apagada. Sendo mais exata. Ela deixa a impressão apagada. E aí, quando a gente aumenta o brilho, que normalmente na Epson, na Canon, a gente deixa o brilho no 5, no 10, positivo, né? Aí, quando a gente deixa o brilho aqui no positivo, a impressão, ela acaba saindo bem apagada. Então, é muito importante que na WF, deixar o brilho no negativo, tá? Então, quem tem ali, tipo, for testar e tudo mais, vocês testem qual que fica melhor pra vocês. Esse menos 20, eu achei que ficou muito bom aqui na impressão, tá bom? Então, vou colocar pra imprimir e pra finalizar esse pedido também. Música 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 Gente, vamos lá. Agora já é 9h40, então preciso embalar esses pedidos, né? E, é, sobre a venda da Alocete. Deixa eu conversar com vocês. Antes de mostrar os momentos, né? É, eu havia entrado em contato com a cliente, né? Informando que tipo, é, que não tava aparecendo pra mim imprimir a etiqueta e tal, que por algum motivo a plataforma não calculou o frete, escolheu uma transportadora pra mim fazer o envio. E aí, consequentemente, eu não ia conseguir fazer o envio, né? Aí ela falou, é, realmente, na hora que eu tava fechando a compra, não aparecia o valor do frete, dava só frete a calcular, frete a calcular, mas tipo, a compra fechou de qualquer forma. Aí, é, ela perguntou, né? Tipo, o que que, é, o que que a gente podia fazer pra resolver e tal, eu pensei assim, ah, já que, é, tipo, ela foi bem tranquila e tudo mais, aí eu pensei assim, é, vamos tentar fazer então uma nova compra, cancelar e fazer uma nova compra. Corri o risco, né? Dela não fazer a nova compra e tudo mais, mas como eu falei com vocês, é, eu não tinha começado o pedido ainda, então, tipo, paciência, né? Mas aí ela pediu pra mim cancelar o pedido, cancelei o pedido dela, antes de cancelar, ela, como é que fala? Ela simulou uma nova compra e nessa nova compra tava aparecendo o frete certinho, aí ela pediu pra mim cancelar o pedido, aí eu cancelei e fiz o reembolso pra ela, porque na Elo 7, é a gente que precisa liberar o reembolso pro cliente, o vendedor, não é a plataforma que nem na Shopee, né? Então, eu liberei o reembolso pra ela e logo em seguida ela foi, fez a nova compra e agora sim, tá aparecendo o valor do frete, que inclusive ficou bem baratinho, 16 e um pouquinho na Elo 7, o frete acaba ficando mais em conta do que enviando normal, né? Eu acho que eles devem ter alguma, algum contrato, alguma parceria com o Correios. Então, ela fez a nova compra, agora apareceu o valor do frete e agora tá aparecendo a opção de emitir a etiqueta, então agora eu vou conseguir fazer o envio dela. Vou fazer o envio dela amanhã, que é quinta ou na sexta-feira. E é isso, agora deixa eu mostrar as encomendas pra vocês. Vamos lá, gente, hoje temos três pegmontes, que é esse daqui, do Ursinho Príncipe, chá do Ravi, de 20 peças. E aí, eu sempre gosto de mandar mimo junto com os meus clientes, tá? Então, aqui eu tenho uma cartinha de agradecimento, que inclusive eu tô, tipo, eu tô pensando em mudar ela. Aí eu tô ficando rouca. Mas, é, não sei, eu tô sem ideias, não sei como que eu mudaria, eu gostaria talvez de um tamanho maior, né? Não sei se eu compro, se eu faço, tô ainda vendo sobre. Enquanto eu não decido, tô mandando a mesma. E eu gosto sempre de mandar um mimozinho, então eu gosto de mandar uma lixa ou uma xuxinha, a cápsula do dia, que vem com uma frase motivacional dentro, né? E os clientes, eles sempre, é, dão feedbacks muito positivos em relação aos mimos. Porque quem é que não gosta de receber uma encomenda e receber algo a mais do que você pediu? Então, sempre é bom. Mesmo que é algo bem simples ou simbólico, o cliente sempre fica feliz em receber um mimo. Então, eu sempre gosto de mandar junto. Então, temos aqui um kit de 20 peças com laço do Sinho Príncipe. 30 peças com laço da Sky com a Everest. Temos 30 peças do robô, esse daqui, ele é sem os laços. Aqui, temos as 50 peças do... 50 caixas para 6 doces, no caso, né? Do 365 Sorrisos, são para gêmeos, marcas de Miguel. E, nessa compra, a cliente ganhou 12 escalopes de brinde do Combo, né? E aqui, temos uma compra da Alocet, que eu mostrei para vocês a configuração. E, ó, ficou linda a impressão dela, tá vendo? E esse daqui é para a Maria Clara completar 2 anos. São 17 caixa lanchinho montada. E é isso, gente. Dessa remessa de hoje, temos 4 encomendas da Shopee e uma da Alocet. Tchau, tchau, tchau. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Mas vamos lá Já aqui está tudo resolvido Eu vou na parte da tarde Adiantar agora a produção de amanhã Já começar as impressões Estou cadastrando o produto também Cadastrar o kit do moranguinho Que não adianta nada fazer o portfólio Tirar a foto e não cadastrar nas lojas E é isso Eu vou dar continuidade aqui na produção Vou encerrar esse vídeo por aqui Para poder postar ali no canal Para vocês Que agora estamos tendo vídeo todos os dias Se você assistiu até aqui Deixe um coraçãozinho azul Aqui nos comentários Para mim saber Não esqueça de deixar o seu like De hiper o vídeo Se ainda não for inscrito Se inscreva aqui no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo